E aí, gente, vamos falar sobre Orca, a baleia assassina, de 1967? Esse filme eu sempre quis assistir e, nesse final de semana, eu finalmente vi ele e adorei, achei um filme, assim, muito legal e é legal também porque ele fala um pouco das orcas, das baleias em geral, né, que alguns filmes só mostram, tipo, ah, tubarão, né, e aí mostra como um monstro, só que também não é tão, assim, né? O que mais me surpreendeu nesse filme foi ter o Dumbledore, o primeiro Dumbledore da franquia do Harry Potter, que é o Richard Harris. Ele é o principal, na verdade, ele é o Nolan, que é o capitão do navio, que mexe com uma família de orcas, que ele se arrepende pro resto da vida de ter feito isso. Mas também o filme conta com a Buderic, que é uma das mais famosas, como mais bonita e simbolo sexual dos anos 70, que é o primeiro filme dela, que eu acredito que lançou ela, né, nos filmes. A Charlotte Hampton também, que fez vários filmes, é muito conhecida, ela tá bem nova nesse filme também, me surpreendeu. O Will Samson, que ele é um índio e ele aparece em vários filmes, sempre fazendo um papel de índio, no Estranho do Ninho também, ele faz um índio lá, junto com o Jack Nielsen. Enfim, então, esse filme e a trilha sonora é do Annie Morricone, então, sensacional, né? E esse filme conta a história do pescador que resolve se meter com uma família de orcas. e a orca macho resolve ter uma vingança, assim, com ele até o final da vida. E é legal porque essa... é tipo uma historiadora de baleias, a Rachel, ela pega e mostra que as baleias têm uma memória, assim, que elas não fazem mal pra ninguém, que elas têm esse nome de... a baleia assassina, mas elas não vão fazer mal pra ninguém, só se fizerem mal pra ela. E elas têm um espírito de vingança muito forte. E foi isso que aconteceu. E o cara se arrependeu, amargamente. Sem dar muitos spoilers, na verdade, o filme se passa nesse entorno, assim, o cara com medo da baleia. E tem uma hora e meia, então, o filme não é arrastado, é bem rápido. Eu acho até que tem todo ele no YouTube. E vale a pena assistir, é muito legal, é um filme típico, assim, dos anos 70. Muito bom.